Ela que vai barulhar tudo a partir desse momento, porra, no Paredão Vigari E no Paredão Love Story que tá barulhando a DJ Tati ZL, mano, tem que respeitar Tem que respeitar o DJ RDG, aê, porra, é o mais brabo de Ferraz, é o mais brabo de Poá, porra No Paredão Love Story, hoje ela vai embrasar, ao som da Tati ZL, essa puta vai jogar Ao som do RDG, vai piranha, vai jogar Vai jogar na perereca que hoje eu vou catucar Vai jogar na perereca que hoje eu vou catucar O Paredão Vigarista, hoje tá cheio de puta Eu tô de copão na mão, é isso, rapaz, vagabundo Vai jogando maluca, vai jogando maluca Eu vou chacoalhando a umbrela e tu vai jogando a banda Vai jogando maluca Eu vou chacoalhando a umbrela e tu vai jogando a banda Vai jogando maluca Vai jogando maluca Vai jogando maluca Eu vou chacoalhando a umbrela e tu vai jogando a banda Vai jogando maluca Vai jogando maluca Eu vou chacoalhando a umbrela e tu vai jogando a banda Ela que vai barulhar tudo a partir desse momento Porra, no Paredão Vigarista E no Paredão Love Story Que tá barulhando a DJ Tati ZL, mano Tem que respeitar Tem que respeitar o DJ Tati ZL, ae, porra É o mais brabo de Ferraz É o mais brabo de Poapo Do Paredão Love Story Hoje ela vai embrasar Ao som da Tati ZL, essa puta vai jogar Ao som do RDG, vai piranha, vai jogar Vai jogando a perereca que hoje eu vou catucar Vai jogando a perereca que hoje eu vou catucar Vai jogando a perereca que hoje eu vou catucar O Paredão Vigarista Hoje tá cheio de puta E eu tô de copão na mão É escapar as vagabunda Vai jogando maluca Vai jogando maluca Eu vou chacoalhando a umbrela E tu vai jogando a banda Vai jogando maluca 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 DJ Tati da AZL, DJ Tati da AZL